Cumprimento os irmãos dessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Tem coisas que só Deus faz, né? Não tem explicação. Passa-se um filme na nossa mente. Sou grato a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede nesta noite. Porque são promessas, nada mais, nada menos do que promessas. As mesmas promessas que Deus fez para mim, lá no passado, eu tenho convicção e certeza que Ele fez para você que está aí hoje me ouvindo. As mesmas promessas. E todas essas promessas hoje, durante o dia, durante o mês, depois que o pastor me convidou para estar ministrando, eu não falei nada para ninguém. Só sabia minha esposa, o irmão que estava do meu lado, e eu não contei mais para ninguém. Mas, dias antes de sair o cartaz, no dia que saiu o cartaz da vigília, eu estava no meu trabalho, na casa de um cliente trabalhando, cortando ferro, todo sujo, mas honrado, fazendo o meu trabalho, e começou o meu celular a tocar, pastor Moisés. Tocar, tocar, mensagens, várias pessoas mandando mensagens, pessoas que nunca imaginei que iriam falar comigo, me mandando a mensagem, a foto do cartaz. Eu pedi para o irmão que estava do meu lado segurar o meu celular para eu terminar o trabalho. Depois fui ver, eram algumas pessoas me mandando a foto do cartaz. E eu fiquei pensando, Senhor, a Tua misericórdia não for comigo, eu não consigo. Se a Tua graça não for comigo, eu não vou. Aleluia. Dois dias depois, fui lá, vi o pastor Moisés compartilhar o cartaz, compartilhei da página do pastor, e disse, Senhor, se Tu não for comigo, eu não vou. Porque são promessas, irmãos, é promessas. Deixa eu falar um pouquinho aqui, antes de pregar, eu tenho uma mensagem de Deus ao teu coração aqui nesta noite. Deus colocou uma mensagem no meu coração, aleluia, para você ouvir aqui nesta noite. Mas, há cerca de cinco, seis anos atrás, eu pegava meu carro da cidade de Porto Alegre, e muitas vezes eu vinha para cá, cansado, crendo nas promessas, sentava nos primeiros bancos, como você, aleluia, para ouvir Deus falar, para recarregar as baterias, para dizer, Deus, cumpra as Tuas promessas na minha vida. Aleluia. E muitas vezes, muitas vezes, e uma dessas vezes, veio comigo o pastor Paulo Matos, o irmão Rafael, levanta a mão aí, estão ali, são testemunhas. Aí Deus nos trouxe para a cidade de Florianópolis, para o estado de Santa Catarina, não sabia nem aonde o pastor congregava. Um pastor amigo pediu que eu ficasse com ele na sede, fiquei por um período de três anos e meio. Fazem apenas oito meses. O pastor me procurou na minha casa e disse, ele é zero, tenho um desafio para você. Trabalhei juntamente com ele na juventude, com o pastor na juventude do campo, na área de representação aqui em Florianópolis. Daí depois comecei a cumprir algumas agendas que Deus abriu para nós. Enquanto nós estávamos cumprindo essas agendas, eu pensei, 2017 preguei, preguei bastante, mas 2018 vai ser diferente. Fui pregar na igreja, no Morro do Freitas, meu final de ano abençoado. dobrei o joelho, Deus falou com o meu coração e disse, filho, hoje eu exijo mais de ti. Eu digo, senhor, como exige mais? Eu tenho que trabalhar para sustentar minha família. Já estou pregando todos os finais de semana, de quinta a domingo. O que mais o senhor quer? Aí o senhor disse, eu quero mais de ti. Virou o ano, no dia 24 de janeiro, um pastor me procurou e disse, ele é zero, eu tenho um desafio para ti. E eu pensei que naquele ano, neste ano de 2018, até março, tinha minha agenda, 24 de janeiro, e ninguém me ligava para pregar. Aleluia. Mas no dia 24 de janeiro, o pastor foi lá na minha casa e disse, ele é zero, eu tenho um desafio para você. Temos uma congregação para você assumir aqui no bairro. Você assume. E eu preciso da resposta amanhã à noite. Quando ele terminou de falar, Deus falou para mim, é o meu coração. Eu quero mais de ti. Aleluia. Só depois que assumi a congregação, a congregação é frata e hoje está aqui me honrando para nos ouvir. Aleluia. Aí o senhor voltou a abrir as portas das agendas aonde nós temos passado. Aleluia. E hoje eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade, pastor, por entender a vontade de Deus. Agradeço a louva a Deus também pela vida da minha esposa e o irmão Romário. Romário é pregador, pastor Romário é pregador, que nos acompanha desde quando nós chegamos aqui nas primeiras vigílias. Eu estou dizendo aqui que eu venho aqui com uma mensagem de Deus ao seu coração nesta noite. O irmão Romário e eu nós colocávamos 10 reais para vir lá dos ingleses na vigília. Quase um ano e meio foi assim. Botando 10 reais num fiestinha que eu tinha para vir glorificar e reabastecer as baterias aqui. E hoje eu estou aqui glorificando e exaltando o nome daquele que é digno, aquele que merece toda honra, todo louvor nesta noite. Amém, irmãos? Vamos para o que fomos convidados. Abre a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Somente a parte A deste versículo. Livro de Ruth, capítulo de número 3 e o versículo de número 3. Abre a sua Bíblia juntamente comigo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Todos encontraram? Dá para dar uma glória? Está gostoso, está gostoso este lugar. Somente a parte A deste versículo diz assim. Lava-te, unge-te e coloca vestes novas. Vamos ler novamente. Lava-te, unge-te e coloca vestes novas. Amém, irmãos? Queridos, quando nós vamos ao livro de Ruth, este livro foi escrito num período mais difícil, mais turbulento da história de Israel, no período dos juízes que julgavam a nação. Este período durou por cerca de 350 anos, começou depois da morte de Josué e terminou com a coroação do rei Saul. O livro de Ruth é atribuído ao profeta Samuel. O livro de Ruth, ele fazia parte do livro de Juízes, mas no período do Novo Testamento, o livro de Ruth foi tirado do livro de Juízes. O livro de Ruth também foi incluído em um pergaminho com outros quatro livros, que eram conhecidos como os Cinco Miglotes, que estão organizados nas seguintes ordens. Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Estrela. O livro de Ruth, ele era lido anualmente, na Festas da Cenga. Festa essa, conhecida pela Festa do Pentecoste. O livro, o nome de Ruth, ele também é citado na Geonologia de Jesus Cristo. Ora, se nós formos ler o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1º e o versículo 5, ali nós vamos encontrar o nome de Tamar, Raabe, Betseba, Maria, a mãe de Jesus. Mas, Deus escolheu para que fosse a bisavó do rei Davi. Deus escolheu Ruth. Ruth, a Estônia de Ruth, provavelmente, teve o seu lugar no tempo de Gideão. A tradição judaica sustenta que Ruth viveu na mesma época que o sacerdote Elim. Quando nós vamos ao livro de Juízes, do capítulo 6, nós vamos ver e entender um pouco mais o fundo histórico que viveu este povo durante este período. A Bíblia vai mencionar que durante este capítulo, capítulo de número 6 do livro de Juízes, que a nação de Israel, devido a nação se voltar à idolatria, devido à nação de Israel, se voltar ao paganismo, se voltar à idolatria a outros deuses, Deus, então, vai entregar a nação de Israel na mão dos midianitas. Povo esse que vai massacrar a nação de Israel, que vai pisotear a nação de Israel. Deus, então, vai entregar, devido à adoração de Israel, ficar dividida, devido ao coração da nação de Israel, se tornar dividido entre adorar a Deus, adorar a um demônio, adorar a ídolos, adorar tantas coisas que não agradavam aos olhos do Senhor. A adoração e a oração da nação de Israel, durante este período, já não chegava mais nas narinas do Senhor, nosso Deus, como perfume suave. Então, Deus entrega esta nação, nas mãos dos midianitas, nas mãos dos amalequitas, e do povo do Oriente. Veja bem, que este povo, vai vir agora contra a nação de Israel, de uma forma devastadora, que vai roubar as sementes, vai roubar o trigo, vai roubar a cevada, vai roubar o que havia no celeiro, vai roubar a ovelha, vai roubar os bois da nação de Israel, se instalando em Israel, uma crise muito grande, se instalando em Israel, uma crise devastadora. A Bíblia vai dizer, aqui neste capítulo, que a nação de Israel, vai procurar se abrigar, e para fugir dos inimigos, em covas, em buracos, vão fazer horteiros, para poder se esconder, da força dos midianitas, povo esse, quando vinha, e prevalecia, contra a nação de Israel, eles roubavam a semente, eles destruíam a terra, aquilo, que a nação de Israel, neste período, vivia da agricultura, vivia da pecuária, a nação de Israel, agora ficou, ficou totalmente destruído, mas, essa história, vai acontecer, em uma cidade, chamada Belém de Judá, que no seu original, vai significar, casa do pão, Belém de Judá, significa, casa do pão, há uma controvérsia, aparece neste texto, porque, a história, vai de uma crise, muito grande, que vai durar, por cerca de sete anos, vai se instalar, na nação de Israel, vai durar, um período de sete anos, mas, numa cidade, a qual, o tem o seu significado, como casa do pão, sim, sim senhores, vai acontecer, Deus permite, estes períodos de crise, Deus permite, estes momentos, de dificuldades, quando, nós nos acomodamos, quando, nós não buscamos, mais, a presença, do Senhor, quando, nós não oramos mais, quando, nós começamos, a relaxar, de fazer, aquilo que Deus quer, então, Deus permite, quem? A luta venha, a crise venha, porquê? Porque, todo crente, ele ora mais, sabe quando? Quando a crise, está batendo na porta, todo crente, jejuma mais, sabe quando? Tem um filho, doente em casa, aí ele se lembra, que tem um Deus, ele se lembra, que serve ao Senhor, começa a orar, começa a buscar, ao nome do Senhor mais, é por isso, que nós vivemos, num momento de crise, muito grande, dentro das nossas igrejas, nós vivemos, um período de crise, muito grande, dentro das instituições, nós vivemos, um período muito grande, de crise, dentro da família, mas eu quero crer, aqui nesta noite, que Deus, ele vai vir, com a sua mão forte, e nós vamos entender, este momento de crise, nós vamos passar, este momento de crise, sabe como? Orando ao Senhor, se achegando mais, a dele, buscando mais, a presença do Senhor, lá, em Belém de Judá, havia uma família, a família, de Elimelec, Elimelec, tinha a sua esposa, Noemi, e dois filhos, Malon e Quilon, todos nós, já conhecemos, essa história, todos nós, já ouvimos, acerca desta história, Elimelec, vai, devido a crise, vai procurar, fugir, de Belém de Judá, vai procurar, fugir, se escapar, da cidade de Pão, da cidade, que Deus, mandava Pão, Elimelec, vai pegar, a sua esposa, vai pegar, os seus dois filhos, a qual foram criados, na escola bíblica, dominical, ouvindo a palavra, de uma cidade, que era abençoada, pelo Senhor, de uma cidade, que era protegida, por Deus, Elimelec, agora vai olhar, vai subir, num certo dia, em um dos muros, da cidade, e vai começar a olhar, para fora, dos muros, da cidade, de Belém de Judá, procurando, um refúgio, procurando, uma saída, procurando, um caminho, para fugir, da crise, para fugir, daquele momento, que Deus, estava provando, e espremendo, a nação de Israel, e diz a Bíblia, que ele vai encontrar, a cidade de Moab, mas, Moab, para o outro lado, era uma cidade pagã, era uma cidade, a qual surgiu, do pecado de Ló, com as suas filhas, vejam bem, era uma cidade, idólatra, que não falava, não tinha os mesmos costumes, não falava a mesma língua, não conduzia, o povo, a adoração a Deus, mas, era um povo, que a servia, um Deus, chamado Camoz, este Deus, recebia, como sacrifício, corpos humanos, pessoas mortas, corpos de crianças, os seus pais, ofereciam os filhos, de sacrifício, a este demônio, veja, o lugar, que ele, meleque, escolheu, para fugir, da crise, é por isso, que sempre, aconselho, no período, que passamos de crise, no período, que passamos de provação, no período, que Deus, está querendo, nos provar, no período, que Deus, está querendo, nos ensinar algo, que é, o período do deserto, não tome decisão alguma, ore ao Senhor, jejue mais, ore mais, peça para o Senhor, uma revelação, para o que você, tem que fazer, não tome decisão, é no período, de crise, que Deus, vai espremer, em nós, é no período, de luta, é no período, de escassez, que Deus, vai espremer, no nosso caráter, é que Deus, vai espremer, a nossa chamada, para ver, se você, verdadeiramente, é crente, para ver, se verdadeiramente, você, confia nele, para ver, se verdadeiramente, você serve um Deus, que é sobre, todos os deuses, é assim, que Deus, trabalha, Deus, Ele quer lapidar, em nós, Deus, Ele quer lapidar, em mim, quer lapidar, em você, aquilo que Ele, pode lapidar, as promessas, que Ele vem te prometendo, Deus, Ele vai trabalhar, na crise, Deus vai trabalhar, no deserto, sabe porquê? Você é um diamante, bruto, na mão, de alguém, que sabe, lapidar, essa pedra, e quando, essa pedra, é encontrada, numa mina, ela precisa, ser lapidada, para que o seu valor, possa dobrar, então, essa pedra, precisa passar, por algumas ferramentas, e durante, este processo, vai ser lapidada, vai ser tirado, as rachaduras, vai ser tirado, barro, porquê? Porque você precisa, essa pedra, precisa ter valor, é assim, na nossa vida, é assim, na nossa história, todo pregador, todo homem de Deus, ele precisa, ser lapidado, e trabalhado, trabalhado, por Deus, eu não creio, numa chamada, de fantasia, eu não creio, uma chamada, que é erguida, por Facebook, por rede social, não, eu creio, numa chamada, que nasce, no jejum, que nasce, na oração, que nasce, no deserto, que nasce, na crise, é, Deus, ainda, levanta, dias atrás, o pai, chegou na casa, aqui pastor, o pai, está na casa, aqui pastor, eu estou sentindo, Deus aqui, de uma maneira, tão gostosa, é coisa boa, falar de Jesus, dias atrás, nós estávamos aqui, na vigília, o pastor, virou para mim, disse assim, ele é zero, o celeiro, de Deus, é inesgotável, Deus está, revelando, nesta última hora, peças, preciosas, obras, preciosas, pedras, preciosas, chamados, preciosos, para ele usar, para ele instrumentalizar, e eu quero crer, aqui nesta tribuna, que eu estou olhando, para uma geração, uma geração, de anônimos, que Deus está, levantando, para, avivar, esta geração, para, reavivar, esta geração, eu quero crer, que aqui, neste lugar, ainda, tenha, pessoas, que creem, em chamadas, de Deus, eu creio, na chamada, eu creio, na chamada, que nasce, no deserto, eu creio, na chamada, que nasce, na oração, na prova, sabe porquê, porque daí, é diferente, daí, é diferente, daí, é diferente, aquilo, que nasce, na oração, aquilo, que nasce, no jejum, aquilo, que nasce, debaixo do fogo, é diferente, meu irmão, é por isso, que venho, debaixo da graça, de Deus, dizer para você, no período, de crise, no período, de sofrimento, não tome, decisão, alguma, espere, ore a Deus, para que, qual é o caminho, que você vai tomar, para o caminho, que você, vai seguir, eu gostaria, de pregar aqui, subordinado, a um tema, três, característica, de uma noiva, que está se preparando, para participar, de um casamento, eu vou repetir, eu gostaria, de falar, nesta noite, sobre três, característica, de uma noiva, que está se preparando, para uma festa, de um casamento, nós sabemos, que nós estamos, vivendo, dias, finais, dias, que estão se findando, a colheita, já está quase, se findando, nós, estamos se preparando, para participar, de uma grande festa, mas eu quero perguntar, aqui nesta noite, tem crente, aqui nesta vigília, que está se preparando, para participar, desta festa, ou este crente, já chegou aqui, da glória a Deus, então, da aleluia, mas, Elimelec, escolhe esta cidade, para morar, com a sua família, mas, todos nós, já ouvimos, todos nós, sabemos, que esta decisão, foi uma decisão, trágica, para esta família, porque, quando Elimelec, vai para Moab, passa alguns anos, Moab, rouba, a vida, de Elimelec, alguns anos, se passam, os seus dois filhos, se casaram, um se casou, com Orva, o outro, se casou, com Ruth, mas, Moab, é cruel, no mundo, é cruel, sucumbiu, a vida, de Malon, e Quilhom, então, eles vieram morrer, morreram, numa cidade, estranha, numa cidade, pagã, deixando, apenas, Noemi, a sua mãe, e as suas duas, noras, numa cidade, que aonde, não serviam ao Senhor, aonde, eles não conheciam Deus, mas, a Noemi, era uma mulher de Deus, Noemi, que vai simbolizar, para nós, aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus, Ruth, vai simbolizar, eu e você, a igreja de Jesus, aqui nesta noite, agora, ela, vai ouvir falar, que Deus, voltou a mandar pão, na casa do pão, aí, certo dia, Noemi, vai se levantar, e vai chamar, as suas duas noras, e vai dizer, filhas, eu não posso mais, ficar aqui, eu não posso mais, continuar aqui, com vocês, porquê? Porque Moab, já levou o meu esposo, Moab, já roubou, meus dois filhos, eu não tenho mais, porquê, permanecer aqui, eu não tenho mais, sentido de viver aqui, antes, quando cheguei aqui, ainda era alegre, ainda tinha formosura, no meu rosto, mas agora, a minha alma, está amarga, não tenho mais, porquê ser alegre, mas, eu ouvi falar, que Deus, voltou a abençoar, a minha terra, a minha terra, voltou a ter pão, então, eu vou me levantar, e vou retornar, para Belém, de Judá, vocês, podem ficarem aqui, não precisam, me acompanhar, os seus parentes, são daqui, os seus costumes, são daqui, vocês, vestem, as suas roupas, são as roupas, daqui de Moab, o seu linguajar, é o linguajar, daqui de Moab, a sua cultura, é daqui, os seus deuses, são tudo daqui, mas, eu não sou daqui, eu sou, de Belém, eu sou, da casa do pão, e eu preciso, retornar, eu preciso, retornar, diz a Bíblia, que Orfa, vai se levantar, vai dar um beijo, no rosto de Noemi, e vai voltar, para a casa, dos seus pais, mas, quando ela, olha para Ruth, Ruth, vai apontar o dedo, para Noemi, e vai dizer assim, não, não peça, para que eu me afaste, de ti, que eu vá, para longe, de ti, não, porque a partir, de hoje, aonde tu fores, irei eu, aonde tu passares, a noite, eu vou passar, a partir de hoje, o teu povo, é meu povo, o teu Deus, é o meu Deus, aonde tu morres, o Ramacandaraia, aí Deus, lá do céu, olha para a vida, de Ruth, e diz, eu vou escrever, esse negócio, eu vou colocar, o nome desta mulher, entre os livros, da vida, da minha genealogia, eu vou pegar, esta mulher, e vou escrever, vou canalizar ela, entre livros sagrados, que vão ser lembrados, todos os anos, nas festas judaicas, eu gostei, desta história, Jesus, Deus, então, começou, a escrever, a história de Ruth, mas o interessante é, que Ruth, vai simbolizar, eu e você, um novo convertido, quando, agora, elas retornam, para Belém de Judá, é a época, da ceifa, os ceifeiros, estão no campo, colhendo, a cevada, colhendo trigo, e quando, elas chegam lá, Noemi, não ficou parado, parada, parece que estou vendo, um novo convertido aqui, se desenrolaram a história, ela disse, minha sogra, você pode, ficar tranquila, você não precisa, fazer força, porque a idade, já chegou em você, mas eu, vou remangar, as mangas, e vou logo, para uma fazenda, vou logo, para algum campo, para trabalhar, para colher, e eu vou, sustentar-nos, nós aqui, logo, agora Ruth, remangou as mangas, e foi para a lavoura celestial, trabalhar, vê se não é coisa, de novo cristão aqui, quando está cheio de Deus, ninguém segura, um novo convertido, ele vai no hospital, na segunda, na terça, na quarta, ele sai do hospital, chega na igreja, e diz, tem folheto aí, porque já entreguei tudo, é assim, a vida de novo convertido, ninguém segura, a vida de um novo convertido, é cheio de Deus, a vida, do novo convertido, há quem diga por aí, que, ele vive, no primeiro amor, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu nasci, na igreja, eu cresci, debaixo de bancos, mas, Deus tem me revelado, nesses últimos dias, que eu ainda, estou vivendo, o primeiro amor, de um novo cristão, eu ainda estou vivendo, o primeiro amor, de um novo cristão, porque, eu tenho falado com Deus, e pedido para ele, Senhor, dá-me experiências, dá-me experiências, com a tua obra, dá-me experiência, no mundo espiritual, e sabe o que Deus tem feito, você quer experiência, então eu vou te dar experiência, você quer experiência, então eu vou te dar experiência, deixa eu abrir um parênteses aqui, e já vou continuar, há cerca de nove anos atrás, eu estava pronto, para ingressar na universidade, eu tinha terminado um curso técnico, de enfermagem, não queria mais nada, com a obra do Senhor, sei, que vai pesar muito, sobre meus ombros, o que vou dizer aqui, mas era coordenador de jovens, na cidade, da onde eu vim, mas eu não tinha mais desejo, de fazer nada, na obra do Senhor, eu não tinha mais desejo, de fazer, alguma coisa, na obra do Senhor, aí o Senhor, começou a tratar comigo, o Senhor, começou a me tratar, a tratar comigo, me quebrou a minha perna, caí de moto, quebrou a minha perna, a minha perna, arrancou do joelho, para baixo, para poder, poder voltar a caminhar, tive que passar, por duas cirurgias, colocar cinco parafusos, depois de 21 dias, dentro do hospital, eu clamava, e dizia, Deus, o Senhor, permitiu, que a minha perna, fosse arrancada, agora, eu não vou poder, mais caminhar, e as tuas promessas, e a voz de Deus, vinha, mas tu está sendo, como Jonas, você está fugindo, para de fugir, que eu vou cumprir, mas quando a minha perna, assarou, depois de um ano e pouco, eu já não queria, mais saber de nada, retomei a minha vida, vou ter saído do NSS, voltei novamente, a trabalhar, e disse, pronto, eu vou voltar, é o quê? eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a programar, a minha vida, e numa segunda-feira, há nove anos atrás, eu recebi, uma das piores ligações, que uma pessoa, poderia receber, era o meu irmão, me ligando e dizendo, mano, vai até o sítio, no bairro Serraria, eu estava no centro da cidade, e ele disse, mano, o pai estava indo, para uma reunião de obreiros, e quando o pai, estava indo, para uma reunião de obreiros, ele passou na casa, de um casal, tomou um café, e na hora de se levantar, na mesa, da mesa, ele sentiu uma dor forte, no peito, e caiu, e os irmãos estão ligando, apavorado, porque ele não volta, e eu levei, quarenta minutos, para chegar, até onde o pai estava, quando cheguei lá, encontrei a minha mãe, numa areazinha, daquele sítio, ela disse assim, mano, Deus levou o pai, e eu pensei assim, o que está acontecendo? o que está acontecendo? quando eu entrei na sala, aonde estava o meu pai, uma casa muito linda, uma casa simples, mas muito aconchegante, o meu pai estava deitado, sobre umas mofadas, e eu disse, irmã, tem pessoas, que eu não conheço ali, eu quero fazer, com uma oração, pela vida do meu pai, a senhora, por gentileza, peça que aquelas pessoas, se retirem, e eu vou entrar, e vou orar, pela vida do meu pai, e eu disse, para aquela irmã, aquela irmã, pediu para aquelas pessoas saírem, e quando aquelas pessoas saíram, saíram, e eu disse, senhora, o que está acontecendo? o que o senhor está fazendo aqui na minha vida? o que o senhor está fazendo para a nossa família? o pai é o que sustenta, nós temos um irmão, de 20 anos de idade, que é paraplédia vegetativo, a minha mãe cuida, o sustento vem através da mão dele, ele é o nosso pastor, tem ainda uma irmã mais nova, que ainda tem que casar, o que está acontecendo? quando eu disse, o que estava acontecendo? fui me ajoelhando, aonde estava no corpo do meu pai, tirei esta aliança, que está sobre o meu dedo, coloquei, que é a aliança do meu pai, e quando eu coloquei, sobre a minha aliança, eu disse, Deus, o céu se abriu, e Deus começou a falar comigo, e eu comecei a ouvir a voz de Deus, e Deus começou a bradar, no meu coração, dizer, filho, a partir de hoje, você vai continuar o ministério, deste homem de Deus, com o ministério que te chameia, você vai continuar, o ministério deste homem, com o ministério que eu te chameia, eu te levantei, eu tenho te levantado na terra, mas não para fugir, eu tiro este homem, da meio de vocês, para que você possa cumprir esta chamada, eu não sei qual é a crise que você veio, eu não sei qual é a crise que te trouxe aqui, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, se você perseverar, você não vai ter perda na crise, você não vai ter perda na crise, porque Deus vai velar por ti, cuide a decisão que você vai tomar, mas a Bíblia vai mencionar, que quando elas chegaram, lá em Belém de Judá, quando Noemi chegou em Belém de Judá, juntamente com a Ruth, a Ruth voltou a trabalhar, dá um jeito para se sustentar, e Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e aqui a Bíblia vai mencionar, que certo dia a Ruth está no campo trabalhando, está colhendo as espigas, mas o dono daquela terra vai chegar, e quando o dono daquela terra chega, vai observar, vai chamar o capitão daquela terra, e vai dizer, vem cá, quem é aquela moça que está ali trabalhando, entre as minhas servas, quem é aquela moça, que está ali trabalhando, ele vai dizendo, aquela moça ali, é uma parente sua, ela era aquela esposa, de um falecido sobrinho seu, ela já faz alguns dias, que está trabalhando, e ele diz, então faz o seguinte, deixa ela trabalhar, é assim que Deus faz, quando Deus chega, Deus resolve tudo, tem crente aqui nesta noite, para dar glória, que é lavado no sangue do cordeiro, a primeira característica, de uma noiva, que está se preparando, para participar desta grande festa, é banha-te no sangue do cordeiro, nós precisamos, se banhar no sangue do cordeiro, a segunda característica, de uma noiva, que está se preparando, para participar de uma festa, é, unge-te, unge-te, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, vai dizer, em todo o tempo, sejam alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo, sobre a tua cabeça, oh glória, oh glória, para nós, participar desta festa, gloriosa, que está para acontecer, nós precisamos, ser banhado, no sangue do cordeiro, nós precisamos, ter um são, de Deus, na nossa vida, mas irmão Elezer, como assim um são, neste período bíblico, a unção, era somente, as principais, pessoas que existiam, na época, que eram reis, profetas, sacerdotes, mas, na dispensação da graça, é diferente, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, lá no Gólgota, o véu do templo, se rasgou, e o seu sangue, nos deu direito, de estar aqui glorificando, exaltando o seu nome, porque, nós agora, temos direito, nós agora, temos a permissão, dele, de sentirmos, a presença, dele, a graça, dele, a unção, dele, e quando sentimos, a unção, o revestimento, da unção, as coisas, são, é diferente, andam diferente, dias atrás, eu estava na minha casa, cheguei do meu trabalho, em casa, a minha esposa, me ligou e disse, meu amor, vai até a mesa, em cima da mesa, tem um bolo, e tem um pedaço, um pão, dentro de uma bacia, você vai lá, e vai destampar, esta bacia, e vai dar alguns biliscão, naquela massa, que ficou, preparando ali, para fazer um pão, eu fui lá, destapei aquela massa, dei uns biliscão, aquela massa, começou a murchar, e o Espírito de Deus, falou comigo, presta atenção, porque eu estou falando contigo, e eu comecei a prestar atenção, aquela massa, ela já tinha sido colocada, os ingredientes, que era para poder formar, aquela massa, já tinha sido passado, um período, do preparo, o período, do crescimento, daquela massa, mas a minha esposa disse, aquela massa, já está grande, vai lá e belisca, aquela massa, vai lá e belisca, aquela massa, e eu cheguei, na beira da mesa, olhei para aquele pote, cheio de massa, belisquei, aquela massa, que pensava, que estava pronta, começou a murchar, começou a descer, e o Espírito Santo de Deus, eu estou falando contigo, presta atenção, logo a minha esposa chegou, pegou aquela massa, tirou de dentro, daquela vazia, colocou em cima da mesa, e começou a esmagar, aquela massa novamente, começou a esmagar, foi até o lugar, onde guarda, a forma, você está entendendo? Trouxe aquela forma, veio trazendo a forma, colocou do lado da massa, pegou uma vaca, e partiu aquela massa, amassou mais um pouco, colocou sobre aquela forma, mas, antes, ela pegou uma botija, de azeite, de óleo, e começou a lubrificar, aquela forma, começou a lubrificar, aquela forma, aonde, e aquela massa, eu sei que tem crente, que já está entendendo aqui, a unção é assim, ela serve para isso, começou a lubrificar, aquela forma, largou aquela massa, sobre aquela forma, pegou um pincel, começou a lubrificar, aquela massa para cima, sabe porquê? Deus falou comigo, uma palavra, que o Jackson fala aqui, há muitos anos atrás, eu ouvi o Jackson falar, Deus, Ele vai, Ele não vai, nos livrar, da fornalha, mas, vai nos livrar, na fornalha, e para Ele, nos livrar, na fornalha, nós precisamos, ter um são, porque, sem a unção de Deus, sem a unção de Deus, nós não vamos resistir, os dias maus, sem a unção de Deus, nós não vamos resistir, o período da escassez, sem a unção de Deus, nós não vamos resistir, a fornalha da vida, quanto estão entendendo, a palavra de Deus aqui, A terceira e última característica, de alguém que quer participar, desta grande festa, é, veste, vestes nova, e eu encontrei na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 6, versículo 13, ao 17, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mau, havendo feito tudo isso, ficai firmes, vestindo a coraça da justiça, calçando os pés, da preparação, do Evangelho da paz, tomando sobretudo, o escudo da fé, tomando também, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, Rei, Igreja do Senhor Jesus, que está reunido, aqui nesta noite, a mensagem de Deus, para você é essa, se você tem desejo, de ainda participar, desta grande festa, que está para acontecer, banha-te no sangue do Cordeiro, unge a tua cabeça com óleo, unge a tua cabeça com óleo, e te reveste, de roupas novas, que só o Senhor, tem para nos dar, aleluia, 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 Obrigado.